Bom pessoal, em um vídeo passado aqui eu havia comparado a Thaís com a Virgínia e nisso eu fiquei impressionado com a velocidade que a Thaís recuperou seu corpo assim de forma natural e nisso ela contou um pouco de como fez isso, vejam o vídeo Tenho certeza que está sendo por conta da minha alimentação e também uma coisa muito interessante, vocês sabem nosso corpo teve uma hora muscular então tudo que você fez ou fazia, seu corpo ele tem tendência a seguir aquilo ali, sabe no meu caso, eu era atleta de ginástica rítmica, toda vida fiz esporte e eu parei já com quase 18 anos, então assim, infância toda foi só treino, músculo gente, eu era só, eu era posto de músculo quando eu era mais jovem porque a ginástica ela faz isso com você, sabe então o corpo ele absorve isso e aí você, querendo ou não, independente de você, sei lá, às vezes sair um pouco do seu peso comum ele sempre vai voltar ao que você era antes quando o corpo ele tem a memória muscular, já era pelo menos eu penso isso, né porque... porque é a explicação de eu ter voltado tão rápido, sabe que ele tem cinco meses, né meu corpo voltou muito rápido então foi essa boa memória muscular que ele tem e também alimentação, hein não adianta querer chegar lá, enxugar e enfim, não se alimentar bem pelo menos o básico, na semana, sabe evitar carboidrato, evitar mesmo isso é pra sua saúde, não é nem pra estética se o corpo ficar... não, é só comer, só comer bem coma bem